Bom, especificamente, eu penso que cada jogo é uma estratégia. Nessa estratégia que nós montamos em cima das qualidades da Ponte Preta, nós procuramos neutralizar a transição rápida da Ponte Preta. É uma equipe rápida, veloz, que quando a gente se posicionou mais atrás hoje, a gente tirou esse espaço deles. Eles tiveram mais a poste de bola, mas durante principalmente o primeiro tempo, as duas equipes praticamente não criaram oportunidade. Somente chutes de longa distância, mesmo assim sem muito perigo. E no segundo tempo nós já incomodamos mais. Fizemos o primeiro gol logo cedo, já tínhamos melhorado dentro da própria partida. Tivemos ali a oportunidade de resolver o placar em três oportunidades no mesmo lance e não fizemos. O futebol é muito equilibrado, é muito dinâmico e sofremos por isso. Em dois lances pontuais, um gol onde houve um desvio e a bola acabou entrando e uma bola parada. Então é uma derrota que a gente sente muito. Pelo que a equipe apresentou no primeiro tempo, tivemos ainda uma bola parada na trave. Poderia ter pelo menos empatado essa partida. Mas são lições que a gente tem que levar para frente. Já na quarta-feira temos um adversário extremamente importante pela frente, onde a gente tem que ser mais atento, principalmente nesses detalhes, para não sofrer esses gols que hoje nos tiraram um resultado melhor. Faltou talvez um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de concentração, principalmente depois do nosso gol, onde nós tínhamos o controle da partida. Estávamos melhor, mais organizado, mais presente no campo ofensivo e conseguimos até criar melhores oportunidades para o adversário. Mas em dois momentos, em detalhes capitais, onde a gente não pode errar da maneira como erramos, a Ponte Preta teve méritos e acabou finalizando o jogo. E nós, infelizmente, não conseguimos ainda buscar o empate. Serve de lição, acho que é de aprendizado. É um novo ciclo que está se iniciando. Nós estamos há uma semana praticamente aqui e agora com essa sequência de jogos. Vamos para um jogo difícil contra o Brasil, onde a gente aí, nesse jogo, tem que mostrar a nossa força dentro de casa para buscar mais uma vitória. Milênio Oliveira, do programa Maria Chuteira. Daniel, confiança abriu a vantagem no placar, mas acabou levando a virada. Onde o time errou para não conseguir segurar o placar? Errou nos detalhes. Nós enfrentamos hoje, na minha opinião, uma das melhores equipes do campeonato, um elenco qualificado para a segunda divisão, uma das maiores folhas de orçamento da competição. E fizemos um jogo equilibrado, um jogo de igual para igual, criando boas oportunidades, mas infelizmente, nos detalhes pontuais que decidiram a partida, nós acabamos falhando. E isso a gente tem que procurar corrigir, porque esses gols fazem a diferença, pesam os resultados, e hoje não fizeram com que a equipe saísse daqui com um resultado diferente. Então, vamos trabalhar muito em cima dessa concentração, desses detalhes, para que na próxima partida a gente possa escrever uma história diferente. Hoje a gente teve muitos problemas de Covid para montar a equipe que foi iniciada, depois nós tivemos o problema de contusão com a Marau logo no começo, e não tínhamos nenhum volante dentro do banco de reservas, depois já estávamos com o lateral esquerdo improvisado, e tivemos que improvisar mais um jogador para a posição, porque o Alisson sentiu o desgaste da partida. Então, assim, foram muitos problemas que aconteceram durante o jogo, mas mesmo assim o elenco mostrou força, mostrou competitividade, e, como eu disse, se tivesse talvez um pouco mais de concentração, um detalhe a mais dentro da partida, com mais dinâmica, a gente poderia ter construído um resultado diferente. Um grande abraço, Daniel Paulista, boa noite a você, boa noite a todos. Aqui é Carlos Alexandre, da Rádio Rio FM, em Porto da Folha, entendeu? Com confiança, saindo na frente, perdeu diversas chances de ampliar, e levou a virada contra a ponte preta do estádio Moisés do Carreiro. Como é que você avalia essa derrota da equipe que foi na cidade? Bom, não foi o resultado que nós esperávamos, nós trabalhamos para vencer, acho que jogamos para vencer, como eu disse, primeiro tempo, um primeiro tempo bastante amarrado, as duas equipes não tiveram muito animadas em termos ofensivos, pouca qualidade técnica no setor de ataque e poucas oportunidades criadas, mas no segundo tempo a gente se organizou melhor, a gente já veio com uma postura diferente, procurando atacar mais, bem melhor distribuída no campo ofensivo, começamos a criar mais dificuldades, saímos na frente, tivemos melhores oportunidades para fazer, e no detalhe a ponte preta, em dois lances capitais, acabou encontrando, entre aspas, os seus gols e fazendo a virada. Nós tivemos muitas dificuldades durante a partida, principalmente na formação da equipe, que tivemos muitos desfalques com o Covid, depois tivemos um problema com o Amaral logo no início da partida, que não tínhamos, por esses problemas, nenhum volante no banco de reservas para suprir essa dificuldade, tentamos uma alternativa nova com três zagueiros, depois, dentro da própria partida, tivemos uma dificuldade com o lateral esquerdo, que nós também já estávamos improvisados na posição, e mesmo assim, ainda tentamos mais uma improvisação para tentar buscar o resultado, mas fizemos uma partida equilibrada contra uma das melhores equipes. Serve de lição, a gente tem que aprender com esses erros, o campeonato é difícil, é muito qualificado, mas dentro de casa agora, tendo essa oportunidade na próxima quarta-feira, a gente tem que fazer valer o nosso mando, a nossa força, para que a gente possa buscar o melhor resultado. Última pergunta. Boa noite, Daniel, é o Alisson Silveira, da equipe Campeão. Meu questionamento é o seguinte, a Confiança fez um bom segundo tempo, abriu o placar, teve chances para matar o jogo, infelizmente não matou, e acabou recebendo uma virada da equipe da Ponte de Preta. Ficou aquele gostinho que a Confiança poderia ter saído daí, do Moisés do Caralho, hoje à noite, com os três pontos. E outro questionamento é com relação à atuação do Apodi, faltou um sistema de marcação mais eficiente, mais rígido, em cima do Apodi que não permitisse que ele avançasse, tanto como avançou, principalmente no segundo tempo. Um abraço, Daniel. Bom, eu acho que nós criamos um sistema defensivo que funcionou em determinados momentos, é lógico que nós temos que entender também a dificuldade que nós tivemos hoje para a escalação da equipe, para fazer mudanças durante a partida, pelas circunstâncias que acabaram sendo criadas, nós não tínhamos nenhum volante para estar substituindo o Amaral no início da partida, nós não tínhamos nenhum lateral esquerdo de ofício para estar iniciando a partida, e o lado direito da Ponte Preta é um dos lados mais fortes, mas os jogadores procuraram se empenhar. Em determinados momentos nós conseguimos conter esse ímpeto do Apodi pelo lado direito, em outros não. sofremos um gol ali pelo lado muito mais num lance de sorte da equipe do adversário, porque foi um gol contra, um lance desviado por nós dentro da grande área. Mas, assim, como eu digo, foi um jogo hoje onde nós fizemos um segundo tempo melhor, poderíamos ter saído daqui com um resultado diferente, mas esse jogo tem que servir muito de aprendizado, de indignação pelo que a equipe apresentou, pelo que a equipe criou, mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos, para que a gente, a partir daqui, a gente não peca com esses detalhes que foram decisivos para que hoje a gente saísse daqui com a derrota, já que a gente fez um bom segundo tempo, e hoje poderíamos, pelo que a equipe jogou no segundo tempo principalmente, ter saído daqui com uma melhor sorte.